Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é um pouquinho diferente, eu quero bater um papo com vocês, ter uma conversa séria Sei que falam muito sobre produtividade, sobre organização, sobre metas, né? E dou dicas sempre pra vocês terem uma vida melhor, conseguirem se planejar, conseguirem alcançar seus sonhos Mas hoje é um pouquinho diferente, eu queria falar com vocês que nem tudo é produção, nem tudo é sobre produzir, sabe? Existe uma vida fora das checklists, fora de tanta coisa que a gente tenta colocar no nosso dia, de tantas metas, de tanto sufoco de conseguir cumprir tudo aquilo que a gente planejou Existe uma vida fora de tudo aquilo que você estuda pro Enem, de todos aqueles conteúdos na faculdade que te sufocam e que às vezes te fazem sentir que esse não é o caminho certo que você tá seguindo Existe uma vida fora das incontáveis horas de trabalho que você tem, existe uma vida fora de às vezes você estudar, trabalhar e ainda ter que pensar em tempo livre, ainda ter que pensar em malhar, fazer academia Existe uma vida fora disso, existe uma vida fora daquilo que as pessoas tentam impor, sabe? Às vezes você não vai querer fazer nada no seu dia e tá tudo bem, nem sempre isso é procrastinação, nem sempre isso é ah, não tô afim, ah, não vou fazer Às vezes as pessoas veem como se você não estivesse fazendo nada, mas tá tudo bem, sabe? É uma escolha sua, ficar quietinho, é uma escolha sua ter um momento de solitude É uma escolha sua, escolha não trabalhar tanto hoje, é uma escolha sua Se dá um momento de descalço, você consegue entender? Porque às vezes a gente foca tanto em consumir conteúdo de pessoas que só postam produtividade E eu me incluo nisso, que eu posto muitas dicas sobre isso, porque eu realmente quero motivar vocês Mas existe uma vida fora disso, sabe? Tem dias que eu não tô afim e eu não faço, realmente não faço Eu reconheço que às vezes eu fico fazendo as coisas o tempo inteiro, mas existe um momento de parar Existe um momento de você ver que a vida não é só sobre isso A vida é sobre você também se curtir, sabe? De você aproveitar o momento consigo mesmo De você aproveitar o momento a só E de você aproveitar com a sua família, com os seus amigos Chega de ficar dizendo, ah, eu não tenho tempo pra poder ir na casa da minha família Eu não tenho tempo pra ir na casa dos meus amigos Eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo Na verdade, você não tem as prioridades certas Sabe priorizar as coisas certas na hora certa Não adianta você continuar trabalhando se a sua cabeça tá pedindo pra você parar Não adianta você continuar produzindo conteúdo, postando vídeo na internet Postando conteúdo no Instagram Se o seu coração, se a sua mente, se o seu cansaço tá pedindo pra você se dar um descanso, sabe? Porque existe uma vida fora disso Existe uma vida fora das câmeras de você tentar, às vezes, passar um conteúdo De você passar aquilo que você sabe pras pessoas Existe você, existe um ser humano E você precisa reconhecer isso Você precisa reconhecer que A sua aprovação no vestibular A sua aprovação no concurso Também depende do descanso Porque você não vai conseguir ter um rendimento tão bom Se você ficar o tempo inteiro estudando Se você tiver esse esgotamento mental Se você tiver o burnout Posso falar sobre isso puramente com vocês Então, sabe? Então, sabe? Hoje, nesse vídeo, eu só queria te encorajar a dar o seu melhor e reconhecer o seu momento Tá tudo bem você não querer fazer algumas coisas às vezes Tá tudo bem você não ser produtivo o tempo todo Tá tudo bem porque existe uma vida fora disso E você não é o único, sabe? Que às vezes não tem vontade de fazer nada durante o dia Reconheça o seu momento Reconheça o que você tá vivendo Porque existe uma vida fora da internet Existe uma vida fora da produtividade E existe você E você precisa se cuidar E esse foi o vídeo, galera Se vocês gostaram dessa conversa E querem que eu traga mais aqui no canal Pode deixar que eu vou trazer Comentem aqui embaixo Se de alguma forma ajudou vocês Descansem Estudem sim Produzam sim Mas reconheçam o momento de parar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo